Eu vou falar com o Moreira aqui, porque além desse corpo que foi encontrado na estrada do Pico, tivemos registrado em Joinville e a polícia encontrou outro corpo enterrado e amarrado aqui na cidade. Coisa macabra, macabra, coisa de filme de terror, né? E o Moreira vem ao vivo trazer essas coisas macabras todas para nós aí. Moreira, boa tarde, Moreira. Eu sempre quero falar alguma coisa boa com você, mas não tem jeito, viu? A gente tem que desenterrar alguma coisa. Exatamente, Nilson. Faz parte, né? Faz parte. Muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a Tribuna do Povo. Um detalhe que chama a atenção é que duas horas depois dessa notícia que você acabou de passar aí, desse corpo carbonizado ali na região de Piraberaba, a polícia foi acionada por volta da 1h30 da tarde para o Parque Industrial ali na zona sul da cidade. Uma região de mata ali, a denúncia era de que cerca de 50 metros de uma estrada tinha um corpo enterrado. Quando os policiais chegaram ali, encontraram esses indícios mesmo. Rapidamente eles acionaram os bombeiros voluntários, que quando chegaram ali começaram a cavar e encontraram o mesmo corpo de um homem. Ainda não tem a identidade desse homem, mas outro detalhe que chamou a atenção da polícia. O homem estava deitado de costas e com as mãos amarradas. Não apresentava, aparentemente, nenhum sinal de violência, perfuração por arma de fogo, mas estava com as mãos amarradas. Mas, evidentemente, que agora ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, que só após o exame de necrópsia vai poder dizer, né? Talvez tinha uma perfuração pelo corpo e aparentemente ali não apareceu. Mas a polícia investiga agora, a parte da DH, né? Fica na responsabilidade da Delegacia de Homicídios, para identificar quem é esse homem e supostas pistas também de quem poderia ter praticado esse crime, que tem características de execução. Ou seja, em Joinville, em menos de duas horas, duas vítimas aí encontradas. Duas pessoas perderam a vida. Está violento o negócio, está chamando a atenção. Delegacia de Homicídios trabalhando bastante para esclarecer esses casos. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu volto com mais informações nisso. Também de homicídio, de tentativa de homicídio, só que dessa vez, na cidade de São Francisco do Sul, que diga-se de passagem, também anda bem violenta nos últimos dias, viu?